Hi guys! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios que estamos fazendo, né? Estamos retomando algumas coisas que vimos até aqui sobre pessoas do discurso, do presente simples, do verb to be. Bom, vamos retomar aqui rapidinho. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are, tá? Falando rapidinho aqui de cada um, I am, eu sou, né? Na afirmativa é I am beautiful, por exemplo. Interrogativa, inversão, am I beautiful? Na negativa, I am not beautiful, tá? E também temos a segunda pessoa do singular, you are, você é. Então, you are beautiful, afirmativa. Interrogativa, inversão, novamente. Are you beautiful? Negativa, you are not beautiful. Ou you aren't beautiful, a forma contraída, tá? Também usamos you are pra falar com mais de uma pessoa. Então, seja a primeira pessoa, seja a segunda pessoa do singular ou do plural, nós usamos a mesma construção, you are, tá, nanã. O que é diferente do português? Porque nós temos você é, né? E vocês são, tá? No inglês a gente tem essa construção you are, tá? Podemos falar you are beautiful pra uma pessoa ou pra mais de uma pessoa. E aí, como é que eu vou saber? Se eu tô falando pra mais de uma ou pra uma só? Pelo contexto ou, às vezes, dependendo da situação, na própria frase já há elementos que indicam se tratar de plural ou singular, tá? Aí vai de caso a caso. Mas agora vamos focar aqui na terceira pessoa do singular, tá? Começando por he, ele, né? Que é usado, que nem no português, pra fazer referência a uma pessoa do sexo masculino. Então, eu falo he is beautiful, tá? Na interrogativa, is he beautiful? A inversão ali, como em todos os outros. E na negativa, he is not beautiful? Ou a forma contraída, he isn't beautiful, tá? She, a mesma coisa, só que pra se referir a uma pessoa do gênero feminino. She is beautiful. Interrogativa, is she beautiful? E negativa, she is not beautiful, ou she isn't beautiful, tá? E o it, o que que é isso? Não há uma tradução certinha para o português, né? Porque aqui não existe um termo pra falar de coisas e animais. A gente usa ele e ela pra falar de tudo, seja pessoa, animal e tudo mais. Mas na língua inglesa, o it é usado pra se referir a coisas, objetos, animais, seres que não são pessoas. Mas pode ser usado pra se referir a pessoas em alguns casos específicos, como pra falar de bebês, né? Um bebê, uma pessoa tem um bebê, assim, posso me referir ao bebê dela usando it, tá? A gente, inclusive, vai ver isso no diálogo que nós vamos ter ao final. Bom, outra pessoa do discurso é a terceira pessoa do plural, tá? Dei, falar de terceiros, tá? Por exemplo, nas frases interiores eu usei uma frase pra falar dele, outra frase pra falar dela, né? He is beautiful, she is beautiful. Mas poderia muito bem juntar tudo numa frase só através desse pronome they. They are beautiful. Eles são bonitos. E a forma interrogativa, inversão, are they beautiful? Negativa, they are not beautiful ou they aren't beautiful, tá? Ah, Tati, mas e se eu quiser me incluir? Né? Porque agora eu estou falando só de terceiros. Se eu quiser me incluir e falar dos terceiros e de mim também, aí eu uso o primeiro... A primeira pessoa do plural, we, nós, né? Então, temos aí a afirmativa we are beautiful ou we are awesome ou we are smart. Interrogativa, are we smart? E negativa, we are not smart ou we aren't smart, certo? E agora vamos fazer um diálogo usando algumas dessas construções, tá? Espero muito que vocês gostem. E vamos lá. Hi! Hi! How are you? I am fine. And you? I am fine too. I gotta ask, are you still friends with Jennifer? Yes, I am. She is so nice. We are very close friends. Oh, that's so great! And is it true that she had a baby? Yes, it is. She had a baby last month. Oh, I am so happy for her. And what about her husband? Is he nice? No, unfortunately, he isn't. He cheated on her and they split up. She is a single mom now. Oh, really? Oh. And is she okay? Yes, she is fine. She lives with her parents and her baby. They are very happy together. Oh, that's great to hear. Thank you a lot for the news. I must go now, okay? See you later. Okay, it was nice talking to you. Bye! Bye!